MG Divulgações MG Divulgações BL Play Song Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que candela rasa Me deixa meluco, louco de tesão Quando a jovela dança Rebola, menina, que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Tentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E você, pera, vai, vai, que eu já quero mais Vem sentando, menina, vem sentando, vai, vai Que eu já quero mais Vem sentando, menina, que eu já quero mais Vem sentando, menina, vem sentando, vai, vai Quero mais, vem sentando, vem, vem, revelar, menina Rebola, menina, que eu já tô no clima E você, pera, vai, vai, vai Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que candela rasa Me deixa meluco, louco de tesão Quando eu vejo ela dança Rebola, menina, que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Tentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais Você também vem me sentando, menina E vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vai, vai, que eu já quero mais E vem sentando, vem, vem, vai, vai, vai E vem sentando, vai, que eu já quero mais E vem sentando, vem, vem E vem sentando, vem, 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 vem E vem sentando, vem, vem, vem Tchau, tchau. E ela vem toda na frente, curteira da Pandora Tirando meia hora da carada de rejota Fecha lá em posa, sabe que é gostosa E quem tá feando o que tá maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar o meu lema de 100 Perco 99,99 Tá pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Diz o lema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito desconforto Que curou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá zundado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio De piranha de oficão No bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas urbas Da bandida Que já manje e manipula Um coração como é que se birth Aturou nesse meço Faz cabesturas Que são tipo Calma suta Que se a mente Não corta o coração Que enlouquece Fodem Nas cubas Da bandida Que já manje e manipula Um coração como é que se birth Faz cabesturas Que parecem Calma suta Que se a mente Não solta o coração Que enlouquece E ela vem toda na pele Ela vem toda na pele Ela vem toda na pele Ela vem toda na frente, pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Lexa ela nem posa, sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena dá fã e no meu sistema Coração por todos ergoito Até país eu repensar o meu lema De sempre com 9,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não, mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero feio, mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar do dedo, como sim te quero mais Que ela chegou de um jeito que se configurou inteiro Esse meu psicólogo foi agora o que se torna Coração do maluqueiro, o do nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Isso mude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de oficião no bolo Que ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se perguntam, eu tô onde vou, que se nada mude Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas cuvas da bandida que já mande, manipula o coração como é que espete Faz travesturas que são tipo clama, tudo aqui se a mente não curta o coração que enlouquece Rodou nas cuvas da bandida que já mande, manipula o coração como é que espete Faz travesturas que são tipo clama, tudo aqui se a mente não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na bandida que já mande, manipula o coração que enlouquece E ela vem toda na bandida que já mande, manipula o coração que enlouquece Segura o foguete Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passando o shopping da tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica sonhada, fica toda solta Então faz gracinha pra eu tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem o que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar, mas tava bem pouco Chá dozinho, uísque, água de coco A poção de rei sozinha pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passando o shopping tá tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica sonhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda Ei Bob, pode continuar, ei Bob, até vou reparar Se é o que cê quer fazer, então faça, segue todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas quem inventou em outro patamar Faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar eu tava bem pouco Charuzinho, uísque, água de coco, a poção de rei sozinha pro seu corpo Tem que respeitar, tem que respeitar, tem mais e mais chá Você já sabe qual é, né? Eu prefiro chá, do que o café Chama! Chama! Eu falei diferente, diferente de todos O F5 dos paredões Isso é pra vibrar na base O bagulho, o bagulho vai ser de merda Vai matar o F5 Vai foder no modo raio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade O jeito que ela faz, bota na frente e bota atrás E ela pede mais E ela pede mais Eita, a novinha é bom demais O jeito que ela faz, bota na frente e bota atrás E ela pede mais Tem cara de princesa, mas gosta de uma louca O lance é lava fora, pega o soca-soca A trans é com maldade, aqui não tem massagem É pura sacanagem, bota vai, bota vai Isso não é breve pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de merda Mas vai foder no modo raio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a rade Trotado ruim, sou só trem, virem o seu vaso Pode curtir sem massagem Conta que eles gostam que nós não tem piedade Eu falei melhor, não é pé Só de paredão do meu braço Chegou Alô, paredão pro teus Vinícius, que bugações Puxinha da ninguém, cê mora o Itaco Vai Eita, a novinha é bom demais O jeito que ela faz, bota na frente e bota atrás E ela pede mais Eita, a novinha é bom demais O jeito que ela faz, bota na frente e bota atrás E ela pede mais Tem cara de princesa, mas gosta de uma louca O lance é lava fora E pede, soca, soca Matrãs é com maldade Aqui não tem massagem É pura sacanagem Bota, vai, bota, vai Só não pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo raio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a rade Trotado ruim, sou só trem, virem o seu vaso Pode curtir sem massagem Conta que eles bota que não e não tem piedade Poxa roião Alô, J.D., divulgações Escuribão, CV Alô, Matriz Géu, Flamengo, Dolor Alô, Fale, Edson Silva Igor Carvalho, divulgações Um, opa, no nordeste Alô, Natan, CD Alô, Play, Risco Digital Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e coxa nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô apaixonado em cada movimento dela, tu não pega ela, ela quem te pega, bebê Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família baixa e coxa nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Vai, todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela quem te pega Vai, todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela quem te pega Vai, todo dia eu quero pegar ela, vai, todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, ela quem te pega Vai Eita papai, bota na pressão, bota no swing, vai Sensação e dá velho santo Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até quem não dança se remexe, se balança Taca, 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 vai Vai daqui um passinho pro lado, um passinho pro outro Balança a bundinha, vai mexer em seu pescoço Taca, 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 taca Prepara pra fazer assim Dá-lhe, 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 vai Dá-lhe, dá-lhe, ah, ah, ah Dá-lhe, 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 dá-lhe Piseira é boa demais, vai Dá-lhe, 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 vai Ah, 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 ah Toma, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Ui, esse piseira é boa demais Machuca, papai, vai Eu sou no paridão Eu toco meu piseiro e todo mundo dança Até quem não dança se remerce e balança Taca, 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 vai Taca, 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 vai Olha aqui um passinho pro lado, um passinho pro outro Balança a bundinha, vai mexer seu pescoço Homem, home, vai Taca, 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 agora dá-lhe Dá-lhe, 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 dá-lhe Vai papai, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Esse piseira é boa demais, vai Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Toma, chica Ai papai Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Nada, nada Esse negócio de dá-lhe Acaba mais não, né Dá-lhe, dá-lhe A sensação, parede Bota no swing, vai Isso é uma banda Dá-lhe E eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se vira a cara Assim me deixa sem graça Outro passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sempre teu corpo de novo Eu sei que tu me entende, só não abre o jogo Os teus Nós estamos confundindo minha cabeça Seu Deus nega, mas tua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa a minha língua presa Os teus Nós estamos confundindo minha cabeça Seu Deus nega, mas tua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa E eu não sei como agir quando a gente esbarra Não sei se eu te encaro ou se viro a cara Assim me deixa sem graça Outro passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sempre teu corpo de novo Eu sei que tu me entende e só não abre o jogo Os teus filhos não estão cumprindo minha cabeça Teu dedo nega, mas tua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a tua língua deixa minha língua presa Os teus filhos não estão cumprindo minha cabeça Teu dedo nega, mas tua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Empulga que o velho da pressão chegou Diferente de tudo, diferente de todos Cinco dos faredões Em nome do Playlist digital Alô do céu, isso é pra você meu papai Também se o velho tá cutucando de cá O que é o chão zoião?